Vamos em frente amigo, já quase pronto para concreto, chegando aqui já, interessante a lavoura da cabeça da estátua, tudo certinho, tubulação de águas pluviais, concretagem de baltrame com o contrapiso, mais um bloco aqui, com o estátua toda lavadinha, que beleza. O que é de suma importância, né, lavar a cabeça da estátua, lavar bem lavado, eu gosto de frisar bem isso aí, aqui os pontos de agulha, o aço tem a, aço de 12,5, aço de meia, aqui já está alocado os pontos da rede sanitária, já lá para cima, deixou as tubulações ali, uma de 150 esgoto e a de 75, é, águas pluviais, aqui, a lona é importante, né, para você manter problema de umidade, chegando no piso, tá bom? Deixa eu abrir aqui mais a imagem. Quantas barras de um quarto? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, barras de um quarto, é isso aí, é isso aí. Aqui, as vigas, vigas boadrame, vigas boadrame aqui do alicerce, né, são três, as três barras positivas, três barras negativas, na verdade, é isso mesmo, três em cima, três embaixo, estribo de 6.3, aço de 10 milímetros, né, os blocos também, tudo de 10 milímetros dos blocos, né, 60 por 60, e, e é isso aí, tá bom? Estão esperando aqui a concretagem, sempre começa a concretagem, a gente só subir mais um vídeo para vocês aí, e vamos juntos. Por quê? Morreu aqui a estaca, morreu aqui a estaca, e aí começam os pontos de agulha, né, o ponto de grout, as agulhas aqui, a gente chama um segmento de bloco estrutural, né, e aí, e com isso, o profissional consegue trabalhar no contrapiso, né, sem lama, sem interferência nenhuma, maravilha, olha, dá olhadinha na altura do totalute, ó lá, olha pra isso, lá em cima tem 4 metros, aqui embaixo tem 6, 10 metros o corte, mole, ó, só que é aquela famosa pisar, né, aquele, aquela rocha com uma dureza bem, na engenharia a gente chama de rocha isso aqui, né, mesmo com esse aspecto aí, tá bom? Um gabarito feito ali no barranco, né, pra ajudar a crenhar espaço. Valeu, gente, acho que dá pra, acho que merece um joinha aí, né, dá um joia aí, um like, né, aperta o sininho de notificações, se inscreva no canal, compartilha com os amigos da Construção Civil, e vamos em frente até o próximo vídeo. Um abraço a todos, valeu, até o próximo.